Para mim, eu quero dar um relato de história com o bingo envolvido em água aqui. Eu estava em um congresso em 2010, na marcha de dentista, antes de um senhor que tinha um stand que estava vendendo um ionizer, antes de uma ponteira, que estava com um ionizer de água aqui no lugar de dentista. Antes de comer, eu estava muito importante a água, porque eu vou beber todos os dias, quando eu estava em uma curva, e eu tenho atritis, quando eu fiz um dia que eu estava fazendo uma máquina aqui, minha atritis aqui tem duas semanas. Antes de ir para a rua, eu comecei a achar que não é água, então eu estou realizando, em 2010, um artigo sobre o IPH, que ofereceu um pouco a consternação, que a água não estava muito bom com o IPH. Para mim, eu fiz uma investigação e me saio que a água de crânio na rua, é a água limpa e não tem bactéria. E, por isso, eu estou muito limpo. É falta, namo, de minerais. Minerais são coisas que nós temos que levar para a nossa curva. Então, agora aqui, a Health and Lifestyle Solutions tem uma solução, que o turismo quer invertir em sua saúde, é para invertir com uma máquina, para ganhar água mineral no seu casco, para sua mãe e sua família. É assim que vai dar um pouco mais de informação para a gente. Nós temos estudos também, em literatura, de artículos de dentistas científicos, que analisam água de bebê, e que problemas são três em absoluto. Então, agora, isso é algo que é alarmante, para a roupa, que o turismo é gasto no médico, que nós temos. E o tipo de malécia, que nós temos que descalibir, que o pão de água, que não tem muitos minerais. Que isso é algo que está fazendo. E então, nós temos que ir para vocês.